E eu fiquei assim olhando aquele relógio e Deus dizia, eis que essa hora chegou, eu dizia, Deus eu não vou me render a satanás. Chegou a hora de você ou aceitar a marca da besta ou você morrer por amor a Cristo. A missionária Dulce Sanderu, que já entregou várias profecias para a nação brasileira e para a igreja de Cristo. E Deus tem confirmado tudo que a serva do Senhor tem entregado para a nossa nação. E mais uma vez, a missionária trouxe uma forte revelação para a igreja brasileira, pois está chegando o grande dia do Senhor. Deus me mostrou claramente, enquanto eu estava ali dentro do meu quarto, eu falei, Deus, tem misericórdia de mim. Senhor, me ajuda a vencer as tribulações. Toma cada um, Senhor, que faz parte da minha pauta de oração. Senhor amado, eu estou até rouca de tanto falar do amor de Deus, de tanto pregar o amor de Deus, de tanto mostrar a Deus, que às vezes vale a pena a gente corrigir por amor a Deus. Eu quero dizer, minha querida, que eu vi, eu, essa mulher de Deus, essa mulher que ora, essa mulher que clama, essa mulher que chora, eu vi diante desse Deus maravilhoso. Eu não poderia deixar de te alertar, eu vi um homem, um homem normal, aparentemente normal, mas aquele homem não era um homem, era um demônio em forma de um homem normal. E eu via, sabe, esse homem visitando cada casa, e aquele homem visitava cada casa, sabe, e ele saía pra fora, e a pessoa saía pra fora. Se fosse, se ali fosse casa de crente, de cristão, que crente até o diabo é, saía de Bíblia na mão. Eu vi direitinho, e se não fosse, a pessoa saía normalmente, até o que se diz, crente saía com a Bíblia na mão, e ele puxava um braço da pessoa assim. Quando ele puxava o braço daquela pessoa, ele colocava um carimbo no braço daquela pessoa. E eu vi, ele carimbava o braço aqui, carimbava aqui. Ele, ele escolhia lugar só de um braço pra carimbar. Era embaixo aqui, no pulso, era em cima, era aqui. E eu fiquei desesperada vendo aquilo, como eu estou, como eu sei que você está assistindo esse vídeo. E olha, é como se fosse um rei de muim, sabe. Ele corria num minuto, ele visitava milhares de casas. Não era só no Brasil, era no mundo todo. E eu falei, Deus, pelo amor de Deus, Senhor, eu não estou entendendo nada. É igual alguém pegar algo que você nunca viu, que não sabe falar, faz. Você falar, mas eu não entendo, eu não sei fazer. Olha, minha querida, meu amado, diante desse Deus, eu via quando ele visitava o mundo todo, em poucos minutos. E aquele homem selava o braço, eu vi, eu vi. Aquele homem selava o braço, o pulso de crentes. Olha, infelizmente, eu preciso te dizer, que a maior parte era crente, porque pessoas saiam com a Bíblia de dentro, de casa. Não era uma, não era dois. Ele carimbava aquelas pessoas todas. É incrível o que eu estou falando para você. É incrível o que Deus manda falar com você. É incrível quando nós se achegamos a Deus, para ele se achegar a nós. Ninguém quer saber, meu Deus, misericórdia, Jesus. Ninguém quer saber do que Deus tem para mim, para você. Ninguém, as pessoas sabem jogar pedra. E eu posso dizer uma coisa para você, minha querida, minha princesa, meu amado. Que os nossos maiores adversários, inimigos, são da própria família, são vizinhos, são pessoas no trabalho, são pessoas chegadas a você. E por um olhar maldito, te lança fora do caminho do Senhor. Não te ajuda espiritualmente. Quer te destruir a tua vida, a tua alma. Quer acabar com você. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Mas eu tenho uma coisa para te falar. Em nome de Jesus, minha querida. Deus, eu vi, eu vi claramente um relógio. Mas o relógio era enorme. E aquele relógio, aquele relógio enorme, estava correndo contra o tempo. E você sabia que, ultimamente, os meses realmente estão passando rápido, né? E eu fiquei assim, olhando aquele relógio. E Deus dizia, eis que esse mês, essa hora chegou. Eu dizia, Deus, eu não vou me render a Satanás. Chegou a hora de você ou aceitar a marca da besta, ou você morrer por amor a Cristo. Chegou a hora. E essa hora, esse minuto, está chegando aqui no Brasil. Está chegando aqui. Essa é a realidade. Essa é a realidade que você precisa aprender. Essa é a realidade que você precisa entender. Que Jesus está voltando. Eu não tenho jeito de falar baixinho. Eu não quero falar. Porque Deus manda eu dizer, desse jeito, se conserta. Ó Israel, para encontrar o Senhor teu Deus. Será que dentro da igreja, será que na tua casa, quando Jesus vier, você está preparado para morar com Ele? O que que você quer? O que que você quer para você? Olha quantas traições, olha quantas maldades, olha quantas feitiçarias, olha quantas mortes de homem matando mulher, mulher matando homem, mãe matando os filhos, filhos se matando. Porque mães não querem de maneira alguma compromisso com Deus. Eu quero te dizer uma coisa para eu orar por você. Olha, o que tem de crianças com a síndrome do pânico, com a maldita depressão, é incrível, é incrível. Sabe por quê? Você mãe, pelo amor de Deus, não dê celular na mão dos seus filhos? Na minha época, na minha época, eu não era celular, não existia celulares. E a correção era de vara, de goiaba. É verdade, hoje netos batem mãe, filhos batem mãe, batem vó, batem em todo mundo, não quer saber. Não quer saber, essa é a realidade. Não quer saber de adorar a Deus, de ensinar o seu filho para amanhã ele não ser um bandido, para amanhã ele não ser um usuário de drogas, para amanhã ele não te agredir. Essa é a verdade que eu estou falando para você. Se você coloca o alimento dentro de casa, se você supra a necessidade do seu filho, da sua filha, do seu neto, então eles têm que andar como você, mas você tem que ser um exemplo. Tira o celular da mão do seu filho, ah, meu filho não vai na igreja que ele vai ficar brincando com o celular. É o celular que está levando muitas famílias a chorar. É o maldito celular. Para e pense, celular não é coisa de andar em mão de criança. Pelo amor de Deus, para. Não deixa que seu filho seja uma vítima no índice de mortalidade que está havendo de matança. Corrige seu filho agora. Se a partir de hoje que você vencer ou ver esse vídeo, assistir esse vídeo, você não tiver pulso firme, a partir de agora eu vou orar para Deus te dar pulso firme, para você colocar regra dentro da sua casa. Porque se Deus deu o seu filho, não foi para a mão depois de amanhecer morto, nem numa cadeia. Se Deus foi para você honrar a mãe que você é, o pai que você é. Que hoje existe pães, que é mãe e pai ao mesmo tempo. Sabe, que precisa trabalhar, sair para trabalhar e deixar os filhos sozinhos. Deixa eles lendo a Bíblia, deixa eles ouvindo o louvor. Aqui onde eu moro, eu vejo tantas crianças, quando eu passo, eu vejo no celular sozinho, escuro. Por quê? Por quê? Porque pai e mãe não querem dar exemplo, não querem mostrar. O exemplo do passado não era esse, não existia celulares. Existia o orelhão de rua, que a gente falava na rua pelo orelhão. E agora a ciência vem se multiplicando, elevando jovens, crianças à morte, por causa desse maldito celular, por causa de malditos jogos. Você acha, ah, ele está quietinho jogando, mas amanhã você vai chorar por causa disso. Pare, pare. Deus me mostrava. Crianças rangindo os dentes, crianças puxando os cabelos, crianças desesperadas, meninas de 12, 13 anos, saindo a loucuras. E aquele homem acompanhava e se alava elas. E Deus dizia, olha, não há correção mais de pai e mãe. De avó, não há. Essa é a realidade. Quantos filhos matando os pais? Quantos filhos, vejo passar no jornal aqui, filha, mandou matar a mãe, o pai e o irmão. Filha, mandou matar a mãe. Isso não existe. Precisa isso mudar. E quem muda é você, minha querida, meu amado. Quem precisa mudar é você. Dê o exemplo dentro da sua casa. Olha, eu fui buscar uma doação. Eu vi uma menina, mais ou menos assim, de uns 8 a 10 anos. O short que ela usava era desse tamanho aqui. A parte das nádegas de fora. A mãe, com o assalto comprido como fosse crente, e aquela menina, daquele jeito. Eu não acreditei. Eu não acreditei. Quando eu olhei pra trás, a menina com um short menor ainda, devia ter uns 12 anos, com uns 7 meses de barriga. E aí, quando a mãe que me conhece, me parou com a pastora. Me dá roupinha, meu netinho vai nascer. Eu falei, e o pai? Ela se casou? Não. Já, já não. Não tem nada de casar, não. Eu fiquei boba de ver. Minha mãe nos criou no caminho do Senhor, dentro da igreja. Entrava filheirado, os filhos. Por isso que eu sou a mulher que eu sou hoje. Mulher virtuosa. Precisa você ser uma mulher virtuosa. Porque eu te amo muito. Eu não quero que você chore a perca de um filho, de um neto. Eu não quero que ninguém toque no que é seu. E esse homem está tocando. E o relógio está girando rápido. E ele está fazendo catástrofe. E você vai ver no Brasil o que vai acontecer. Olha, os hospitais cheios, lotados. Hospitais riquíssimos de à toa. Três escantores morrendo. Mas eles tampam para ninguém saber. Mas eu vi aquele homem entrando dentro do hospital. Dentro de hospitais. Selando. E eles dando o braço assim, olha. Um sorria. Outro, na maior naturalidade. Eram poucos os que diziam não. Eram poucos os que diziam não. E aquele é a hora que eu estava vendo aquela visão, daquelas pessoas dizendo não. Eles sumiam. Eles sumiam como se tivesse sido arrebatado. Você está preparado para dizer o não? Você está preparado para aceitar o sinal da besta? E o meu Deus dizia, fala com ela, com ele que está ouvindo agora. O meu Deus manda dizer para você. Que conhece o teu coração, o som da tua vida. Sabe que tu tem passado. Sabe que tu tem chorado. E que você, muitas vezes, sabe que o melhor caminho é Jesus. E você para. Por causa de briga familiar. Por causa disso, por causa daquilo. Jesus não é culpado disso. A Bíblia diz, clamou esse justo e o Senhor ouviu. Não há problemas que perdurem para sempre. Meu amor, minha amada, minha querida. Não há problema. Eu com a minha fé que estou aqui. Como mulher. Mulher guerreira. Mulher motorista que sai de noite no escuro para pegar doações. De manhãzinha. Mulher que está ali naquela obra que vocês depois vão ver o vídeo. A gente lutando, correndo contra o tempo. Para fazer logo aquela sede para tirar essas crianças da rua. Dar amor aos idosos, a um de filhos hoje tão bem. E joga os filhos na rua. E joga os pais na rua. Nos asilos. A Bíblia diz que no final dos tempos, o amor de muitos criariam. Eu quero orar por você. Pega o olho ali. Pega o olho ali. Irmã, passe por ali. Pega o olho ungido. Eu quero orar por sua vida. Olha, a minha oração, por ser uma mulher tão simples. Mas uma mulher de Deus. Está bem aqui no cantinho, irmã. Mas uma mulher de Deus. Uma mulher que tudo pode. Naquele que me fortalece. E se Deus manda dizer para você. Filha, se conserte com Deus. Esse vício maldito. Seja lá o problema que for. Deus vai te libertar. Você tem que crer que Deus vai te libertar. Vamos orar comigo agora. Não deixe essa marca pegar seu filho e sua filha. Porque depois que essa marca bater, não vai sair tão cedo. Eu estou aqui para orar por você. Está aqui. Eu olho. Coloque sua mão junto com a minha. Se você não tem fé, se você não acredita, eu acredito. Esse azeite tem trago tantos milagres na minha vida. Sabe? Eu sou mãe de 15 filhos. 12 mortos e 3 vivos. Eu apanhava dia e noite de um crente que se dizia pastor. Depois que eu fugir, depois que eu dei um jeito na minha vida, que Deus me trouxe para a vitória do Espírito Santo. Morei sozinha num barraco de palafitas. Esperava os peixes subir para ser meu alimento. Andava sete horas para vender amendoim nas ruas. E agora, olha onde Deus me colocou. Mesmo vendendo amendoim na rua, eu tirava uma par de dinheiro e ajudava quem precisava. E olha onde Deus me colocou. Quantos partiram e eu estou aqui. Deus tem o melhor para você. Vou morar. Deus. Na sua misericórdia potente. Eu coloco as minhas mãos. Essa pessoa coloca as mãos dela, dele sobre a minha. E quer ver o milagre. E o milagre vai acontecer. Porque eu creio em ti, Deus. Tu és maravilhoso. Tu és conselheiro. Tu és príncipe da paz. Ó Deus, dá força à minha querida. Dá força ao meu amado. Para continuar e não parar. Abre porta de trabalho. Abre porta dessa causa no INSS. Senhor, esse tumor, esse câncer. Joga por terra. Senhor, esse vício de cigarro, bebidas, prostituições, Senhor. Brigas familiares, Deus. Dê a vitória a essa pessoinha. Ajuda essa pessoa, Deus. Guarda essa pessoa. Livra de todo mal. Porque eu creio em ti. Tu és maravilhoso, Deus. Tu és maravilhoso, Deus. Esse filho, essa filha rebelde, esse neto da transformação, Deus. Faça-a dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Obrigada, Deus. Cuida dessa pessoa para mim. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu senti fogo aqui. Deus ouviu a tua oração. E Ele vai te dar um sinal. Muito obrigada. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a missionária Dulce Sanderru e o nosso país. Deixe o seu comentário. E não se esqueça, se você ainda não for inscrito, já se inscreva aqui no canal. Ative as notificações. Deixe o seu like. Compartilhe este vídeo com mais pessoas. Muito obrigado. E que Deus te abençoe. E que Deus te abençoe.